Item de número 6, processo 48.500.000.379.2017.08. Trata-se do resultado da audiência pública 35 de 2017, instituída com vistas à obtenção de subsídios para a regulamentação do cálculo da subvenção para compensar o impacto tarifário da reduzida densidade de carga do mercado de cooperativas de eletrificação rural, conforme lei 13.367.2016. O relator, diretor José Jurosa Júnior. Então, em 6.01.17, por sorteio público antecipado, o processo veio à minha relatoria. Em 21.06.17, a GTSRM, conforme nota técnica 178.17, apresentaram propostas de regulamentação da subvenção e retirada de desconto conforme lei. Em 3.07.17, foi instaurada a audiência pública 35, objetivando discutir com a sociedade um método de definição da subvenção, conforme proposta contida na referida nota técnica. Em 16.10.17, a GTSRM, nos termos da nota técnica 309, é apresentar a proposta final de regulamentação da subvenção e retirada de desconto conforme a lei. É o relatório. Procuradoria. Vai ter uma apresentação técnica da área, desculpe. Primeira apresentação técnica. Bom dia, senhores diretores. Então, essa P, exatamente para tratar da regulamentação do que prevê a lei 13.360, sobre o cálculo da subvenção às cooperativas em função da reduzida densidade de carga. Essa P foi aberta em junho e já passou a ser aplicada inicialmente para as cooperativas que tiveram processo daí para frente, mas aí, por determinação da diretoria, esses processos também foram suspensos até que tivéssemos aqui a deliberação final. Só para fazer um resumo de como é feita esse cálculo da subvenção, a lei define um valor adicional de receita requerida, e isso especificamente para a parcela B, e o cálculo é feito em função do adicional de custos que a concessionária supridora teria com a incorporação do caso fosse incorporado os ativos e consumidores da cooperativa. Também tínhamos que retirar o adicional de receita também que essa mesma concessionária teria, ao adicionar o mercado dessas cooperativas. Aí a gente filiza as tarifas atuais da concessionária. Tivemos um total de 75 contribuições nesse período da AP, de 21 instituições que participaram, e 23 dessas contribuições foram aceitas integralmente ou parcialmente. Eu destaquei aqui apenas algumas das principais contribuições que foram colocadas. O primeiro ponto se referia à definição de densidade de carga, a lei cita especificamente sobre isso, mas não tem uma métrica de cálculo dessa densidade. Então, durante a audiência, foi colocada uma proposta de utilizar o mercado por unidade de rede. E a InfraCópio, a CB e algumas outras também contribuíram que deveria ser um mercado especificamente TUSG para o cálculo da densidade. Então, nesse ponto foi aceito. Também tiveram diversas contribuições para se utilizar outras métricas, como unidades consumidoras. Na avaliação da área técnica, a utilização do mercado e especificamente rede seria a métrica que mais se aproximaria ao conceito de densidade de carga. Então, mantivemos a proposta inicial, mas acatando a composição do mercado TUSG. Em relação à avaloração dos ativos, que é necessário para se calcular a base de remuneração, tivemos diversas contribuições no sentido de utilizar a avaloração específica das concessionárias, o submódulo 2.3 do ProRet, ou então do valor contábil. Nenhuma das duas alternativas não entendemos que faria sentido para as cooperativas, ou seja, pela impossibilidade de ser aplicado mesmo, ou até pela dificuldade de fiscalização da ANEL. Além disso, temos já aprovado um submódulo específico das cooperativas, que é o 8.1, e lá temos um banco de preços para as cooperativas. No entanto, um ponto que foi trazido é o tratamento relativo aos ativos de 69KV e 138. Então, nesse ponto, o banco de preços das cooperativas não é muito adequado. E acatamos essa contribuição, mas propusemos que fosse utilizado, então, o banco de preços que já utilizamos na transmissão. Então, especificamente para ativos de subestação em 69 e 138KV, a gente estaria utilizando o banco da transmissão. Outro ponto também de contribuição foi em relação aos custos operacionais. A contribuição é que deveria ser utilizada o mesmo nível de eficiência que é adotado para a subidora. Essa contribuição foi acatada parcialmente, porque fizemos uma forma de cálculo mais simplificada, mas acatando no mérito o conceito que foi colocado. Outro ponto é em relação ao efeito máximo tarifário a ser percebido pelos consumidores em função da retirada dos descontos. A lei prevê o efeito máximo de 20%. Tivemos diversas contribuições no sentido de limitar esse efeito em um valor menor, algumas métricas que foram propostas. E, de acordo com a própria orientação da relatoria, o que foi colocado na proposta final é um limite máximo de 10%. E, por fim, inicialmente, na proposta foi tratada a subvenção, a gente colocou a subvenção como sendo um item econômico, e algumas contribuições, diversas contribuições, sugeriram que deveria ser tratado como um item financeiro. Especificamente para as concessionárias, para as permissionárias que não estão no novo contrato, e que aí tem a sua parcela atualizada pela forma antiga, isso poderia gerar um prejuízo ao longo do tempo. Então, essa contribuição foi acatada e está sendo tratada como um item financeiro. Em suma, são essas as contribuições, as principais contribuições que foram colocadas na AP. Obrigado, Cláudio. Procuradoria? Sobre o aspecto jurídico da minuta da norma, a procuradoria só destaca que a interpretação do paráfro 6 do artigo 9 da lei 3.360, que permite que a ANEL defina a retirada do desconto até o máximo de 20%. Então, por óbvio, a ANEL pode definir um limite inferior a esse máximo, como no caso aqui foi sugerido 10%. Então, no mais, a procuradoria opina pela juridicidade da minuta da resolução normativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Estamos resolvendo aqui um problema tecnológico. Então, no mais. Senhoras e senhores diretores, como tivemos uma apresentação técnica dessa apresentação, eu vou direto ao dispositivo, nesse caso específico, trata desses pontos. E aí, por conseguinte, nós poderemos, a diretoria poderia deliberar a questão daquelas tarifas que foram prorrogadas até o dia 31. Então, em face do exposto de cozerano que conta o processo interno, eu voto por encerrar a audiência público 35, instituída com vista à obtenção do subsídio para a regulamentação do cálculo da subvenção para compensar o impacto tarifário e a reduzida densidade de carga do mercado cooperativo de edificação rural, conforme a Lei nº 13.360 e aprovar o submodo 8.5 dos procedimentos de regulação tarifária do PRO-RET, nos termos da medida de resolução normativa anexa, referente à regulamentação no cálculo da subvenção para compensar o impacto tarifário da reduzida densidade de carga do mercado cooperativo de edificação rural, nos termos da minuta anexa. Muito, basicamente, era aquela questão do limitador até 10%, e o PRO-RET é o novo módulo que tem para cálculo dessa metodologia. Então, em linhas gerais, é isso. Em discussão, Rosa, só dois comentários. O primeiro é dentro da... Eu tenho uma rato olhada aqui no voto, mas na linha da manifestação do doutor Escalante, de que esse poder discricionário que a ANEL tem de pontuar, respeitando o limite de 20%, o percentual de desconto. E nós estamos aqui pontuando em 10, no limite que temos de até 20, não é isso? Eu só sugiro, Jirosa, talvez exaurir um pouco mais, isso pode ser feito, evidentemente, na sequência, a sustentação, por que da escolha de 10? Porque, claro, escolha de 10 poderia ser 10, poderia ser 15, poderia ser 5, talvez para dar mais robustez, para que, claro, poder discricionário nós temos, mas temos que sustentar a escolha que fizemos. Eu vejo que talvez valha a pena investir um pouco mais para deixar... Porque, como é um regulamento, vai ficar... Vou colocar uns parágrafos lá mais dentro do voto para contemplar essa solicitação. Ok. Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto é, não precisamos, talvez, imagino que não foi tratado aqui, não era mesmo o objeto para ser tratado aqui, mas eu lembro que tem um conjunto de permissionárias, como eles passaram pelo processo depois, nós abrimos a audiência pública, e esse nós já tínhamos endereçado. Inclusive, aqui fica, evidentemente, já claro, a orientação para a área na SGT e os próprios relatores, que, na próxima reunião, precisa escrever todos aqueles processos que estão com a tarifa prorrogada até 31 de outubro, porque é exatamente na próxima reunião. Aqueles que nós suspendemos ou até não deliberamos... Eu tirei de hoje de pauta, porque entra de um ou outro que está prorrogado. Depende de uma ou outra. E aí, nessa mesma linha, tem um subconjunto, pelo que eu me lembro, bem menor, de permissionária que passaram pelo processo. antes de abrir a norma, que já estava vigente a lei, mas ainda não estava regulamentado. Esse, de novo, eu acho que não é objeto de ser tratado aqui, mas eu acho que fica a encomenda para a área e talvez a orientação pudesse ser, mas isso a gente pode depois discutir e orientar, porque são, de novo, poucas as permissionárias, para que elas, no processo tarifário próximo, já formaliza o pleito que ela entender pertinente, porque ela foi tratada com uma régua diferente. Talvez deva ser tratada com a mesma régua. Talvez, eu não estou aqui dizendo que tem que ser, mas eu acho que não dá para tratar em tese, até porque cada uma tem lá a situação própria. Então, fica também essa orientação para a SGT, para tratar, para dar o encaminhamento para aquele conjunto que passaram pelo processo antes da abertura da audiência pública. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria, então, decidiu por encerrar a audiência pública, 3.37, instituída com vista à obtenção de subsídios para a implementação do cálculo da observação do componente de impacto tarifário e da reduzida densidade de carga no mercado de cooperativa de eletrificação rural, conforme lei tal. Mas o que importa é que decidiu, portanto, aprovar o submódulo 8.5 dos procedimentos de regulação tarifária, PRORET, nos termos da minuta de resolução normativa anexa referente à regulamentação do cálculo da subvenção para compensar o impacto tarifário da reduzida densidade de carga do mercado de cooperativa de eletrificação rural, nos termos da minuta anexa. Próximo item. E aí E aí E aí